Os rios são as veias que fazem pulsar a nossa terra. Pelos seus leitos, as águas vão se juntando, alimentando a vida em suas margens enquanto correm em direção ao mar. Assim é o rio Ivaí, que nasce em Prudentópolis, na terra das cachoeiras, com a junção das águas do rio dos Patos e do rio São João. O Ivaí é um rio genuinamente paranaense, com 685 quilômetros de extensão da Nascente até a sua foz, no rio Paraná. Trata-se de um dos principais recursos hidrográficos das regiões norte e noroeste do Paraná. O Ivaí serpenteia mais de 100 municípios e, ao longo de seu leito, delimita espaços de fronteiras, de encontros, onde o lazer e o trabalho se misturam nas reminiscências de muitas gerações. Sob o impacto das suas águas, a história vai fluindo. Homens e mulheres alimentam desejos e vão navegando de acordo com a correnteza que, dito tempo da pesca, conduz a economia da região, além de estimular celebrações e a cultura local. A bacia hidrográfica do rio Ivaí foi cenário de várias expedições científicas ao longo dos anos. Muitas delas fizeram grandes contribuições para a cultura paranaense e hoje estão à disposição da sociedade graças ao trabalho de preservação do Museu Paranaense. Suas margens foram sendo conquistadas entre os séculos XVII e XX. Há processos diversos de ocupação. A margem direita foi colonizada pelas companhias de terras que foram mapeando as cidades. Já na sua margem esquerda, o processo foi mais lento. No princípio, a travessia do rio era feita a cavalo e a pé. Posteriormente, foram instaladas as balsas e os portos para, então, finalmente serem construídas as pontes. Eram tempos em que as águas do rio não eram tão barrentas e nem escuras como se apresentam hoje. Como dizia Bertolt Brecht, do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama de violento as margens que o cumprimam. O rio, aos poucos, foi mudando, resultado das transformações operadas na paisagem das suas margens. Quando vieram para cá, os colonos se localizaram muito... Aí veio uma produção de colonos alemães. Se localizaram na beira do rio, aí, a 40 quilômetros daqui. Mas eles vieram com agricultura e utilizavam o rio para pescar. Era um rio muito pescoso. Carne, por exemplo, eu tinha muita caça. Caça tinha vontade. Então, eles aproveitavam a caça e a pesca para se manter com alimento. E também lembro das pescarias que ele fazia, que eles faziam os meus tios e o meu pai nesse rio Ibaí, trazendo papaterras. que quando nós víamos aqueles peixes reluzindo prateados numa bacia, prontos já para a limpeza, a gente achava que até não eram seres vivos, eram algumas pedras preciosas que estavam aqui. O município possui duas terras indígenas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A terra Faxinal e o lote do Vitorino dos Caigangues, ambas demarcadas. A colônia Teresa Cristina, em Cândido de Abreu, às margens do rio Ivaí, foi o primeiro local a apresentar uma experiência de cooperativismo agrícola. A iniciativa foi desenvolvida pelo médico francês Jean-Maurice Favre, fundador da colônia em 1847. Praticamente a história do Paraná e a história de Teresa Cristina nasce muito por causa desse rio. O construtor, o idealizador desse distrito, um francês que viveu na época da Revolução Francesa, Jean-Maurice Favre, e lá no coração dele, na mente dele, vivendo toda aquela evolução cultural, aquela revolução política, nasceu no coração dele de criar uma sociedade onde não houvesse nem ricos e nem pobres, onde não houvesse nenhum tipo de servidão e exploração humana. Vindo para o Brasil, foi trabalhar na corte com D. Pedro II e lá foi médico da Imperatriz Tereza Cristina. Por isso, Tereza Cristina tem esse nome em homenagem à Imperatriz. No começo nasce como Colônia Agrícola Tereza Cristina. Aqui nasce a primeira experiência de cooperativismo no Brasil. Ali ele desenvolveu um projeto de cunho cooperativista. Muitos afirmam que seria uma espécie de socialismo utópico, de furrerismo, mas não, eu acho que foi pelos estudos que eu fiz, pelas pesquisas, que foi uma experiência cooperativista, aliás, a primeira experiência cooperativista no Brasil. Bem às margens do Rui Vair. Também fica às margens do Ivaí, o caminho histórico do Peabiru. Esse percurso foi criado pelos indígenas que por aqui viviam. Era uma espécie de mapeamento da região, um roteiro que facilitava a exploração dessas áreas e estimulava o encontro das populações indígenas. Esses marcos aqui fazem parte do caminho do Peabiru. Eles são mais ou menos uns 12 ou 13 que nós temos nessa região. Um dos 12 ou 13. Agora, eles fazem parte do caminho do Peabiru. E esse caminho do Peabiru é citado em 1541, é citado em 1800, 1700. E todas as vezes que você cita, alguém cita o caminho do Peabiru, faz referência ao rio Ivaí. Ao rio Ivaí, quando o Dom Alvar Nunes, ou Cabeça de Vaca, foi passar, ele escreve que era um rio muito, um rio muito pedregoso e liso, que os cavalos, os primeiros 26 cavalos vieram com ele. Os primeiros cavalos que vieram para a América vieram com Dom Alvar. Mas o importante é que ele fala assim, que nem os cavalos, nem os cavalos conseguiam ficar em pé, porque era tão correntoso e tão liso o rio Ivaí. Na travessia do rio Ivaí, em Lidianópolis, o Porto Ubar é um belo lugarejo de muitas histórias que merecem ser contadas. Muitos ainda vivem da pesca artesanal. Aqui, ainda se pode comer peixe e ouvir histórias do passado. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato. Isso aqui não tinha... Aqui só tinha pistoleiro, nessas bandas aqui. Então a gente chegou aqui, eu, minha mãe e dois irmãos na época. E aqui em frente, onde a gente está aqui, onde eu morei, morei, minha infância, bem dizer, tudo aqui no espundo aqui. E... Então era muito difícil. Quando meu pai veio do estado de São Paulo, ele veio para trabalhar na Barça. E eu cheguei aqui com 12 anos de idade. E fiquei aqui até agora. E casei aqui, tenho quatro filhos, tudo daqui, nunca mudei daqui, do município de... Como nem era município, hoje é município. E sempre vivendo aqui. Trabalhei nas duas barras que tem aqui, trabalhei 10 anos num, seis na outra. E depois da minha vida, fui pescar. É, portanto, um rio importantíssimo. E que preserva as riquezas naturais, principalmente peixes. Hoje ele pode ser considerado um rio de... Volume muito grande de peixe das mais variadas espécies. Inclusive os melhores peixes de água doce, que são o dourado, o pintado, a piracanjuba. Abundam nesse rio. No Parque Estadual, podemos visitar um belo remanescente das florestas tropicais. As ruínas da redução jesuítica e o museu local. A Igrejinha da Serra. Uma capela dedicada a Santo Inácio de Loyola. Cuja primeira construção remonta aos meados do século XVII. É testemunha da presença indelével dos espanhóis em terras paranaenses. Em toda a bacia hidrográfica do Ivaí, com 101 municípios e mais de 2 milhões de paranaenses, as paisagens se sucedem. As atividades agropecuárias são diversas e hoje os desenhos criados pelo trabalho e pelas mãos dos homens dominam a região. As nascentes, as curvas de níveis, a pecuária e as lavouras fazem parte de um cenário que procura conservar as terras vermelhas às margens do Ivaí. Nós estamos aqui tentando defender um patrimônio do povo, que é o rio Ivaí. Não queremos que ocorra o que ocorreu com as sete quedas. Foi encoberta e ninguém mais vê. Está aqui um salto da corredeira da bulha em São João do Ivaí, que é uma coisa linda. Toda a riqueza do rio Ivaí ainda é pouco conhecida. Os pesquisadores e a comunidade acadêmica estudam e defendem a preservação do rio. Nós vemos o rio Paraná, Piquiri e Ivaí como rotas de migração. E os peixes não têm limites de município. Eles percorrem esses trechos livres para desovar, alimentar, fazer o recrutamento dos jovens para a pesca. Com a construção do reservatório, os impactos sentidos em toda a bacia são imprevisíveis e serão negativos. Em nome do aproveitamento dos rios para a produção de energia elétrica, muito do patrimônio natural, histórico e social do Estado se perdeu. Atualmente, reconhecendo o valor deste patrimônio, a sociedade local se articula para preservar os rios Ivaí e Piquiri. O rio é tão importante para nós, pescadores, porque aqui é fonte de vida, onde nós tiramos todos os alimentos para tratar nossos filhos. E aí, por isso, nós estamos cuidando desse rio, fazendo desse rio o rio mais belo do Estado do Paraná. Esse trabalho que vem sendo feito pela Patrulha Ambiental, esses cuidados que nós estamos tendo com o nosso rio, tem trazido para nós não só na parte de preservação, mas na parte de educação ambiental também. O Paraná já deu a sua contribuição, fazendo todas essas hidrelétricas em todos os rios do Estado. Os rios que estão íntegos devem ser mantidos para a sua preservação, bem como para a comunidade científica do Paraná e do Brasil. Lídia Anópolis, a comunidade ribeirinha, criou a Patrulha Ambiental para cuidar do rio. Em Santa Isabel do Ivaí, a população local organiza o rali fluvial. É uma forma de integração da comunidade com a preservação das águas. O rio Ivaí deságua no remanescente do rio Paraná, assim como o rio Pequiri. Nesse espaço geográfico dessas bacias hidrográficas, existem algumas experiências institucionais inéditas, como três consórcios intermunicipais de gestão ambiental e diversas universidades públicas e privadas que trabalham junto com gestores municipais, com a população, seja a população ribeirinha, pequenos agricultores, de proprietários rurais, na valorização dos modos e dos meios de vida dos vales do Ivaí e Pequiri, que merecem ser preservados. As audiências públicas devem ser transparentes e participativas, para que toda a sociedade possa conhecer os aspectos positivos e negativos de qualquer empreendimento. Sou de São João do Ivaí e tenho a propriedade aqui no município de Lídia Anópolis, no salto da fogueira. E eu sondo as pessoas contra a barragem que pode sair no rio Ivaí, porque eu já vim de 1º de maio e fez a barragem lá e desapropriou a gente e a gente correu para cá. Aí hoje, se fazer novamente a barragem, que eu espero que não poderia fazer, para entupir uma beleza dessa que vocês estão vendo ali, que dá para ver muito bem, eu acredito que não podia acontecer isso. Não são as explosões das bombas, o ribombo dos canhões, o matraquear das metralhadoras e o ruído dos tanques que proporcionam paz e felicidade à humanidade, e sim a preservação do meio ambiente. É na divisa dos municípios de Querência do Norte e Icaraíma, em Porto Camargo, que o rio Ivaí deságua no Paraná. Nesse encontro, se intensificam os tons avermelhados das águas, oriundos do solo rico em minerais e ferro, e resultante da decomposição de rochas basálticas que formam o leito do rio, cuja vazão média é de 363 metros cúbicos por segundo. Guimarães Rosa já dizia que o rio não quer chegar, mas ficar mais largo e profundo. E esse tem sido o destino do Ivaí. Neste caminho natural das águas, a história, a geografia vão se somando e compondo um cenário que ainda causa deslumbramento e surpresa para quem navega pelas margens do Ivaí. Mais que um curso d'água, esse rio é um tributo ao Estado do Paraná, um patrimônio que deve ser preservado para as futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto